Deixa a onda bater, o corpo esquentar, beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virá, que hoje o dia acaba só quando a gente... Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Então galera, já vai se inscrevendo, já vai deixando o like e tamo junto galera Bom, é o seguinte mano, eu devia esse vídeo aqui pra vocês porque é o seguinte rapaziada Lembra que a Saberu tava batida no último vídeo, foi no último vídeo eu mostrei pra vocês E a Saberu tava batida, tava isso e aquilo E mano, a Saberu tá aí, tá ligado? Acabei arrancando esse negócio do capô ainda, eu acho que tava no outro vídeo Rapaziada, eu tô tentando aumentar a frequência do canal, espero que vocês entendam o meu lado Graças a Deus tá dando tudo certo, entendeu? Eu tô evoluindo, graças a Deus no canal e eu quero postar no mínimo 3 vídeos por semana E vai dar certo rapaziada Então mano, é o seguinte, a Saberu, eu também não tinha postado vídeo esse tempo agora Porque eu tava sem carro rapaziada É o seguinte, a Saberu, olha pra vocês verem a cor dela mano Olha pra vocês verem a cor dela Tudo suja rapaziada, tudo suja Esse pó branco é o seguinte mano, é o seguinte, até eu dei uma consertada aqui Porque quem sabe que esse retrovisor era tudo quebrado né Até deu uma colada aqui Porque foi o seguinte rapaziada Eu levei o carro lá pra consertar, entendeu? O carro foi lá no funileiro Consertou, pintou, desamassou, fez tudo rapaziada Sim, o carro voltou e voltou agora nos trinques rapaziada Olha aí pra vocês verem Aqui que tava batido aqui atrás Agora tá filezinha, filezinha, filezinha Ó, nenhum detalhe, nenhum detalhe Pra quem lembra aqui tava uma amassadaça Olha aí rapaziada, mano Top, top, top Foi feito o seguinte, desamassou aqui Desamassou essa região aqui também Porque quando amassou aqui foi lata ou que afundou aqui também Desamassou essa região inteira aqui do carro Tirou essa fita aqui, essa borracha lateral Isso daqui também tirou A cantoneira aqui Foi feito o desamasse e depois repintou inteirinho Passou o verniz, fez tudo direitinho O bom da cor branca é que tipo assim Não dá pra ver diferença, entendeu? É uma cor bem mais fácil de se tratar E aí eu peguei o carro lá ontem rapaziada Ontem já tô gravando esse vídeo pra vocês Olha a cor da situação do carro Até que eu pôo de passarinho, mano Eu vou ter que dar uma geral nele hoje Porque o trem tá feio, rapaziada Tudo sujo Eu acho que até aqui no painel vocês vão ver Olha a cor desse painel Olha a cor desse painel rapaz Suja, suja, suja Daquele modelo, rapaziada Gostei do resultado, não achei ruim O cara que bateu no assaveiro Pagou, fez tudo direitinho Tudo bonitinho Então desde já eu já agradeço Porque ele é amigo meu, entendeu? Então é o seguinte, rapaziada Mano, eu tenho Umas coisas que eu quero mexer nessa via O que eu quero falar aqui pra vocês Nesse vídeo, entendeu? Dar algumas ideias Algumas ideias aqui pra vocês Pra ver o que vocês acham O que vocês sabem Querem que fazem nessa via Primeiramente eu tenho que Arrumar isso daqui Olha pra vocês verem o pneu dela Aqui tá muito mais comigo Do que aqui de dentro Ela tá totalmente desalinhada Pelo fato de baixar, subir Baixar, subir Desalinhou inteirinho, entendeu? E pra quem não sabe Ela tá com suspensão original na frente Suspensão de rosca atrás Então a suspensão original na frente Eu vou voltar pra suspensão de rosca Porque a suspensão original Já tá me dando muita dor de cabeça Porque já estourou minhas balanças O pivu já tá estourando também Então eu já vou trocar isso tudo Esse final desse mês Agora eu já vou trocar tudo Fazer uma revisão nela geral, entendeu? Alinhar, balancear Fazer a cambagem dela Tudo direitinho Eu quero deixar mais ou menos Dessa altura, regulável, entendeu? Vou deixar uma suspensão de rosca Pra ficar um pouquinho mais firme Deixar desse jeitinho, entendeu? Desse naipe Não quero muito alto também não Que nem parecendo um jipe, né? Mas é isso, né, rapaziada? Tem alguns detalhes que eu tenho que arrumar também no carro Porque... Como vocês sabem, né, mano? O carro ficou muito tempo parado lá no funileiro E acabou ficando meio descuidado, né? Além da sujeira, rapaziada Tem alguns detalhes aqui pra fazer Que nem, tipo assim Isso daqui tá soltando Então... É bom colar Ou fazer alguma coisa Pra firmar, entendeu? O banco também Vou ter algumas peças aqui pra vocês verem, mano Do carro, entendeu? Essa aqui é a parte lateral do banco Que fica aqui Essa daqui é a outra lateral também que fica Entendeu? São detalhes que... Tipo assim, que fazem a diferença Lá nisso eu também arranquei essa capinha aqui Que eu tava achando horrorosa, entendeu? Ganquei essa capinha aqui Então basicamente foi isso O resultado foi esse Bem consertado Bem bonitinho Ficou top Curtiu o resultado Provavelmente eu quero mexer nos detalhes da Savello Na questão de lataria, rapaziada Como vocês sabem A Savello eu já peguei ela com alguns detalhes de lataria Ela é muito boa de lata Mas tem alguns detalhes Igual esse capô Olha pra vocês verem, rapaziada Já dá pra ver daí pelo resultado, né? O capô Ele abriu comigo, né? Que nem eu tinha falado pra vocês Ele abriu comigo Rebentou essas orelhinhas dela Mas já tava tudo ondulado, amassado Quando eu peguei ela Então Provavelmente eu quero trocar esse capô, entendeu? Colocar um novo Repintar ele Deixar bonitinho nos esquemas E, rapaziada Comentem aí Porque eu achei uma coisa interessante Que eu achei até bonito Quando os caras desmontaram essa região aqui Eles tiraram Essa Essa borracha aqui Lateral de proteção E Esse negócio aqui da surf Que ela tem, né? Uma das poucas que tem a Essa lateralzinha aqui da surf, né? Ele desmontar Ficou toda lisinha Branca, rapaziada Mano Eu achei que ficou diferente Achei que ficou bonito O resultado, entendeu? Quando tava desmontado Vou deixar algumas fotos pra vocês Do processo que ela tava pintando Fazendo a filenaria Tudo direitinho Vou deixar umas fotos aí pra vocês Então, como vocês podem ver na foto Ela toda branquinha Bonitinha Eu gostei do resultado Não vou mentir pra vocês Então, comenta aí Se vocês querem que eu tire Essa região aqui Tudo, entendeu? Toda branca Toda pretinha aqui Pra deixar ela toda branquinha Lisinha, rapaziada Mas, pra isso Eu tenho que fazer o seguinte Pra ficar realmente bem bonito Pintar esse para-choque E o para-choque traseiro Que eu acho que fica mais legal ainda Entendeu? Dá um ar bem mais clean no carro Não tem muito detalhezinho preto Entendeu? E eu acho bonito Para-choque pintado Pintar essa região aqui Toda pra baixo E essa região aqui Deixar preta Sabe? Deixar preta E esse detalhezinho preto também Entendeu? Que nem da G3 Mesmo original E também Mais pra frente Eu quero colocar o farol de milha nela Eu já tô apressando Vendo tudo direitinho Se eu vou colocar o farol de milha nela Entendeu? Vou ver se vou colocar LED ou Xenon Mas Xenon tá muito embaçado ultimamente LED também Mas LED ainda dá pra Dá pra dar uma disfarçada Né rapaziada? Mas mano Esse foi o resultado da Saveiro Espero que vocês tenham gostado aí mano Daquele modelo Aí ó Ficou top, top, top Então vamos dar uma lavada nela Rapaziada Daquele modelo Pra ver como ficou realmente Tá ligado? Então salvamos rapaz Bom mano Eu vou lavar o carro aqui Vou dar aquela inserada Daquele modelo Pra vocês Então mano Fiquem aí Depois do resultado Tá ligado? Só bora lá Daquela inseradinha Naquele carro Né? Bom rapaziada É só falar que nós Vai lavar o carro E começa a chover Mano Olha esse temporal Rapaz Nossa A gente não tá pingando Não tá pingando rapaziada Então Hoje não vai dar pra gente Dar o trato no carro Né? Olha aí Vai continuar tudo sujo Eu só vou ver se eu tiro Essas bolsas de passarinho Porque não pode ficar no carro Né? Mancha Mas é isso aí rapaziada De resto O carro já foi tudo arrumado Tudo bonitinho Até que eu dei um adesivo aqui Que eu arrumei esse tempo pra trás Olha Do Kiko Botox Combinar com as faixas vermelhas Com as faixas vermelhas Com os farolzinhos vermelhos E ela toda branquinha Só combinar mesmo Aí daquele modelo Rapidinho Até abrir a lona aqui Ó Mas Ali tem novidades Que vai sair no próximo vídeo Demorou? Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Tamo junto rapaziada Pelo menos 3 vídeos Nessa semana Que eu tô afim de gravar pra vocês Então só vamos Semana que vem Final desse mês Mexer nessas rodas Mexer na balança E vamos ver se a gente Já troca essas rodas Desse carro Beleza rapaziada Se tudo der certo Aro 17 vindo Que que vocês acham? Dá ideia de De roda também rapaziada E se eu tiro Essa bordinha da surf Com Isso daqui Demorou? Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E tamo junto rapaz Ativa o sininho Que é muito importante Pra você estar recebendo As notificações No canal Então tamo junto Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho